Veja se me esquece de Dori Edson Não merece Você quis brincar do meu amor Veja se me esquece Se você ganhou O problema é seu Faça o que quiser Tudo menos eu Porque antes só O que terá alguém Diz o que eu desprezo Para amar também Você não me serve Já fiz até uma prece Para não vir mais Me aborrecer Veja se me esquece Que você ganhou O problema é seu Faça o que quiser Tudo menos eu Porque antes só O que terá alguém Diz o que eu desprezo Para amar também Você não me serve Você não me serve Já fiz até uma prece Para me esquecer Para não vir mais Me aborrecer Veja se me esquece 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 Tchau Tchau Tchau